Vou fazer uma pergunta pra você agora Annelise, Max, Manos e Minas Como vai seu mundo? Mais Dexter com vocês, Manos e Minas! Assim que é Com vocês, meus parceiros Lakers Negotiar Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Acordei com vontade de saber como eu ia Como ia meu mundo, como ia minha vida Agradeci, meu Deus, por me presentear Com mais um dia pra viver, pra correr, guerra e a luta Com humildade em minha oração Pedir ao meu Senhor que me desse proteção Prisão, mundo tão, irmãos, nada é confiável Sem Deus no coração, sem chance, lamentável No pátio, nos manos do pioço, pulando Na gaiola, o pulso acertado, só olhando Através das grades, olhei pro céu azul O pássaro voava do norte pro sul Me emocionei, pensei Como é linda a liberdade Lembrei dos meus manos O centro da cidade Indo, indo pra lá e pra cá Andando, correndo Ansiosos pra chegar E a molecada na Praça da Sé Tudo igual, cotidiano Roteiro e presente natural 2001, meu último rolê no central Último negócio, irmão Vai pra grupo, não Porra, tio, o barato é louco de verdade Cadê é lugar que você sente uma saudade Do mínimo que quando se tem Não dá valor Tipo o quê? E sentindo o gosto doce Da felicidade Olhar pro horizonte Sorrir na liberdade Assim como se fosse uma criança Brincando, correndo Contra o vento Se desequilindando Caindo, levantando Superando o seu limite Passo a passo Na fé, na vontade O apetite Acredite Assim que é Manos e minas Pergunte a si mesmo Como vai ser o mundo Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pode acreditar Energia positiva pra mim, pra você Irmãos Fantasinha branca de baranda Um quintal e uma janela Para ver o sol Pra ser Aí, nego de ano Nesse momento Eu queria estar na igreja Orando Pedindo a Deus Fortaleza Pra que Ele aliviasse Meu espírito aflito Pra que Ele aliviasse Nosso espírito aflito Resultado Do meu ser aberto Não vem No final do ano Eu quero indulto também Será que nesse Natal Eu vou pra rua Será que vou sair Num peão A luz da lua Levar a Dona Patrícia Pra onde ela quiser Um dia até umas horas Sem miséria O quanto der E na manhã seguinte Está a vontade Pegando um sol Sem camisa Na laje Bebendo um suco De manga Bem gelado Ouvindo O disco do Lakers Bem borrado E uma pá De aliado Trocando uma Cruzeiro GDS Chegando e saindo O tempo inteiro O parceiro Comemorando A vida de verdade Se quiser chegar Demorou Fica à vontade Fábio Liga a TV Que o tricolor Vai jogar 3 a 1 4 a 1 Excelente placar É tudo uma questão De pensar positivo Você É do tamanho Do seu sonho Amigo Grades de ferro Chão de concreto Na prisão Tudo é quadrado Do piso até o teto É desanimante É feio É triste Rouba a sua brisa Só Quem é resiste Não desiste Persiste Enfrenta a batalha Violeta É a vida No fio da navalha Que o diga O turco O Boca O Delinho O Gé Triton O Eric O Ajei E o Maninho Sei lá Se tiver como Desista Melhor do que Cadê Irmão É estar Nas pistas No morro No asfalto Nos pepes Nas vielas Juro amor Eu quero Pois Faço parte Dela Sem limite Sem hesitar Um segundo Pergunte a si mesmo Irmão Como vai seu mundo Eu queria ter Na vida Simplesmente Eu quero ver Com o lua do calão Pra cima Assim ó Energias positivas Vamos lá Quem sabe pode cantar Com nós Vai lá Quero ver Assim que tem que ser Vamos e menos no ar Ele é uma casinha Branca de varanda Abonente demais Do que tá uma janela Pode acreditar Para ver o sol Nascer